Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui com o final do Melinho, hoje eu vou falar sobre o começo de tudo, que é quando eu nasci, em 1984, 36 anos atrás, eu nasci com uma deficiência na coluna chamada Mielo Meningocelli, que é irmão da medicina. Ou mais conhecida, como a coluna nasce desemendada, aberta, quando o líquido da espinha acumula naquele lugar, forma um tumor, e tem que fazer a cirurgia, porque senão a criança morre com poucos dias de nascido, com proteção do cérebro do crânio. Eu nasci no hospital aqui de Marginal do Sul, provavelmente minha mãe teve hemorragia, porque ela ficou muito ruim, não sei ao certo. Eu sei que, ao nascer, o médico, obstetro, pediata, falou que eu tinha um problema de saúde, fui encaminhado para Ribeirão Preto, às festas. Naquela época não existia transporte de ambulância, o conforto que existe hoje, a prefeitura cedeu a passagem ao meu pai, me levado até Ribeirão Preto. Chegando lá, eu tenho tios que moram lá, irmão, irmãs do meu pai. E com o conhecimento delas lá, como fazia a montagem, muito tempo que elas demoram lá, o patrão do meu tio, conheciam um neurologista, pediatra, que me consultou no hospital Santa Lídia, e foi constatado um problema na minha época. Só que naquela época tinha que ser paga a cirurgia, a cirurgia muito cara, o aparelho muito caro, eu não sei especificar certo se é milhões, se é mil, mas imaginem só a condição financeira. Meu pai lavrador, minha mãe lavradora, meu pai trabalhava numa firma, numa fazenda grande aqui da cidade, tinha financiado essa casa onde eu estou hoje, e não tinha mais condição financeira. e não tinha mais nada, e não tinha mais nada. E aí, meu pai veio pra casa, me constatando com um problema tudo, e começou a vender tudo que tinha dentro de casa. O colchão e a tampa, e fulgão. Marcamos, colchão e fulgão. E voltou pra cidade de Ribeirão Preto, com o dinheiro que ele tinha conseguido aqui, pra ver se ele conseguia dar uma entrada, alguma coisa desse tipo. E o médico falou que não era nem um quarto daquilo que precisava, era um aparelho muito caro. Esse aparelho eu precisava porque ele ia fazer circular o líquido da espinha, todo pelo meu organismo, e voltar a recircular pela coluna. Aí, não dava o dinheiro pra fazer, meu pai desesperado, minha família desesperada, meu tio, me amou muito mal aqui no hospital, no barjo. Pegou, e nesse intervalo, como a gente mandou, tem muita fé em Deus, acredita muito, e Deus não desampara ninguém. O médico recebeu uma mediação, que estava com um problema familiar, alguma coisa desse tipo. E após essa ligação, ele perguntou pro meu pai, o que eu devia fazer. Eu falei, eu não sei o que tu vai fazer, só resta o potência de medo, não posso fazer financiamento, não posso fazer nada. Aí o médico falou assim, eu vou fazer uma coisa pra ele, que eu não posso fazer nem pra minha família, só vou doar o aparelho pra ele. E aí, meu amor, todo mundo chorou, ficou contente, feliz, agradeceu a Deus, agradeceu ao médico, tudo. Hoje esse médico ainda é vivo, ainda. Hoje ele não atua mais na medicina, hoje ele é um grande pesquisador, hoje. E... Ele me doou o aparelho, tudo, fiz a cirurgia, me doou a consulta médica, que eu tinha que fazer até os 12 anos. A cada dois anos eu tinha aqui no médico, pra ver como que estava o aparelho na cabeça, como estava o desenvolvimento. E foi, fiz a cirurgia, correu tudo bem. Só que naquela época, é, eles falavam dormir, né. Hoje em dia é o coma com a gente. Só fiz a cirurgia e não acordava. Estou dormindo. Quase uma semana de cirurgia e nada. Aí os médicos falaram, inclusive o médico que doou a paletópolis, Se ele não der nenhuma reação hoje, nós vamos ter que brigar o aparelho. Porque... Não tem sinal de Beatles. E aí meu pai falou, não, vamos aguardar mais um pouco, tenha fé aqui. Ele vai reagir sim. E meu pai foi vivo. Ele caiu na cirurgia. Chegando lá, meu pai colocou o dedo bem na minha mão. Começou a passar na minha mão e conversar comigo, conversar com Deus, né. Falando que se fosse pela vontade de Deus, era pra me devolver o que ele queria, ele queria cuidar de mim, né. E agora se não fosse... E aí ele começou a passar o dedo na minha mão e conversar. Falando que se fosse pra vencer, deve, né. Era pra mim recuperar, cuidar, dar algum sinal de vida. Se não fosse também, Deus o levasse também. Pegar essa dor. Ele ia sofrer muito, eu ia sofrer muito também. Que Deus o levasse. E aí ele conversando comigo, com Deus. Eu me deixei a mão. Me deixei a mão aí e foi aquela euforia, né. Euforia que... Aí... Estava voltando o sinal de vida, os médicos viram aqui. Passou uns dias, estive alta, tudo. E aí começou o processo, né, de cirurgia de correção. Não quer, porque também não sei porque é curto. Tem um nome científico, eu não lembro o nome agora do perfil. E o médico examinou, falou que estava tudo bem. Só que o médico falou que não poderia prescrever como seria a minha vida. A expectativa de vida naquela época, para um paciente de meia, minigosselha, era até os 12 anos de vida. Poderia ficar em estado vegetativo, né. Não se alimentar, não ter sentimento, nem nada. E aí, com muita oração, muitas bênçãos, muitos pedidos, promessas, tudo. Eu consegui na minha vida, né. Aos 4 anos de idade, eu coloquei um tutor nas pernas. E com a uso de moletas, eu consegui ficar em pé. Consegui andar, fazendo essas coisas, tudo. Com o passar do tempo, eu fiz fisioterapia, né. Eu fui aconselhado a fazer fisioterapia para um paciente de meia, minigosselha, até os 21 anos de idade. Que é o crescimento dos ossos, terminado. Eu fiz, dos 7, até os 18, 19 anos, mais ou menos. Não tinha condição financeira de fazer fisioterapia particular. Porém, o aparelho que eu precisava era só em clínica particular. Nessa época, meu pai já estava numa firma, onde ela possibilitava, pagava metade do tratamento, que meu pai cantava na metade do meu pai. Consegui vencer. Aos 8 anos eu entrei na escola. Graças a Deus, meu problema da minha erva nunca me assistiu na minha cabeça. Eu fui das 8 até os 17, 18 anos na escola. Segundo grau completo. Não repeti nenhum ano. Tinha algumas dificuldades que toda criança tem. Mas, graças a Deus, sempre fui bem ativo na escola. Nunca tive problemas assim. Coisas de perda de consciência, nem nada. Geralmente pode encarretar teu problema. Desmaio. Convulsão. Rejeição do aparelho também nunca tive. Graças a Deus. Porém, esse problema da minha ervação, de mim, acarretou um problema. Problema renal. Toda vez que eu ia no médico. A gente não julga ninguém. O médico me perguntava se tinha feito raio-x. Mas a gente nunca perguntou por quê. Eu não tinha condição de fazer raio-x. Ele também nunca dava pedido. E com os 12 anos de idade que eu fui, já era mais curioso, já era mais ativo. O médico perguntou pra mim se tinha feito raio-x. Não sei. Não sei. Não sei. Por quê? Porque o problema teor da coluna, o mielo, o cérebro, pode encarretar o problema renal. Mas nisso, eu já tinha vindo problemas de uma dor de febre, infecção na urina. Já estava, mas nunca conseguia recuperar. Isso é isso chamado de UTI de repetição. É muita infecção e a infecção não cessa. Porque como tem problema na coluna, problema renal, a coluna, os rins, a bexiga, tudo. A bexiga fica pequena, vai dar refluxo, a urina vai voltar os rins, arretando infecção forte. Cheguei da cidade, procurei tratamento, encontrei um bom urologista na cidade, que cuidou de mim. Também particular, com antibióticos, tudo, remédios. Diminuiu um pouco as febres, controlou a infecção, nunca terminou, nunca parou. Ela sempre estacionou a colonização. Mas ela nunca diminuiu a infecção. Nunca terminou. Aí, com 15 anos, o médico já tinha detectado que eu tinha perdido o síntese, o urin, a infecção. E queria me encaminhar para o hospital da USP de Ribeirão Preto, para fazer cirurgia e tratamento. Eu precisava tirar o rim e aumentar a bexiga. Ou fazer a cirurgia aqui na cidade. Eu moro aqui na cidade, a cirurgia na época ficava em 15 mil reais. Não tinha esse dinheiro. Nunca tive, né? Era uma multa, consegui um tutor. Cuscado antes de 800, 1000 reais. O último custou 1800 reais. Então, a vida foi muito sofrida. Então, pessoal. Aí, naquela época, a cirurgia ficava em 15 mil reais. A retirada do render. Como meu pai não tinha, e a empresa também só fazava metade do custo da cirurgia, eu não fiz. E aí, o doutor foi, encaminhou eu para o Ribeirão Preto. Né? Só que, porém, não fui chamado. Né? E vou continuar a história em outro vídeo. Tá? Vídeo 2. Tá? Curtam, comentam, compartilham, clique no sininho. Se inscreva no canal, gente. Vai dar uma força. Valeu! Obrigadão!